Vejam pessoal, nosso sistema aqui é formado por 3 microinversores, sendo dois deles 4 MPPT e tem um que é 2 MPPTs. Todos eles são de 2000W, ou seja, 3 microinversores de 2000W formando aí um sistema de 6kW pico. E o que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui o novo modelo da Roy Miles, 2000W com Wi-Fi integrado, se comunica sem DTU, direto com o microinversor, só que esse modelo aqui, esse o HMS2000DW4T, ele possui 2 MPPTs. Esse modelo aqui, o HMS20004T, ele possui 4 MPPTs, na entrada cada porta tem um MPPT. Aqui nesse não, duas portas compartilham um MPPT, duas portas compartilham um MPPT. Ambro de 2000W, esse faz a comunicação com o aplicativo via DTU e esse direto, esse aqui tem o Wi-Fi integrado direto com o aplicativo no celular. E lá em cima no sistema já instalado tem um Roy Miles também, de HMS2000B4T, que é o mesmo modelo desse aqui, de 2000W, porém com 2 MPPTs. Esses são 4, um por canal. E aí lá em cima eu vou mostrar para vocês a importância do 4 MPPT. Aqui a gente vai instalar esse aqui, o 4, com 4 MPPTs, lá no lugar do mesmo Roy Miles, só que o modelo com 2 MPPTs. Vejam pessoal do canal. Hoje a gente vai fazer a substituição aqui, como eu falei para vocês, nós vamos tirar desse sistema aqui com 4 placas e um microinversor. Um Roy Miles, HMS200B4T, 4 tomadas, mas ele tem 2 MPPT, um MPPT desse lado e um aqui. Duas placas compartilhando o MPPT, duas placas desse lado compartilhando o MPPT. Vamos botar o modelo mais novo, HMS2004T, 4 MPPT. Porque ele não é aquele modelo que vem com o Wi-Fi integrado não, ele ainda se comunica com o aplicativo e a DTU. Porém ele é 4 MPPT, um para cada placa. Por que eu vou substituir aqui? Porque tem em determinada hora do dia que eu tenho 3 placas com sol e uma com um pouquinho de sombra, por causa dessa caixa d'água aqui. E aí, uma sombreada, como ela está compartilhando o mesmo MPPT da outra que está com insolação, ela tem um pouco do desempenho prejudicado. Se eu usar com 4 MPPTs, um MPPT por placa, ele vai aproveitar 100% de cada placa que está com insolação e uma parte da que está com sombra. Mas o desempenho das outras 3 vai ser preservado. E essa aqui não. Essa aqui, quando tiver um com sombra, ele vai prejudicar um pouco a segunda placa porque eles compartilham o mesmo MPPT. E também tem outra questão. Como é 2 MPPTs, eu teria que em tese, nesse lado aqui, um MPPT compartilhando duas placas. O ideal é que as placas fossem da mesma potência. 340, 340, 540, 540, 540, 600, 600. No, com 4 MPPTs independentes, eu posso ter uma maior maleabilidade. Eu tenho uma opção mais ampla aí de utilizar as placas. Por um exemplo, eu posso trabalhar com 3 placas de 400, uma de 600, 3 de 500, ou 2 de 500, uma de 400, uma de 600. Porque é independente. Cada porta tem seu MPPT e vai trabalhar independente. E aí, se a pessoa tiver a opção aí e puder trabalhar com o microinversor 4 MPPT, eu recomendo. É o que eu estou fazendo aqui. Vamos terminar aí a instalação. Vamos tirar essa antiga aqui e botar uma... Você que vai trabalhar aí com os microinversor da Roymar, lembre-se de guardar as ferramentas aqui, ó. Porque esse cabinho tronco aqui, precisa da chavinha pra gente estar desconectando do outro terminal, do cabo tronco. Aí o cabinho vem do microinversor, que vai pros outros dois microinversores. Precisa encaixar aqui pra puxar, porque senão é trabalho, viu? Vamos tirar isso aqui e botar. Pronto, pessoal. Saiu aí, modelinho antigo. Antigo, entre aspas, né? É o HMS 2000B4T. Entrando aí, o HMS 2004T. Do 4 MPPT. Vamos fixar ele aqui e jogar a placa por cima. Pra finalizar nosso trabalho aí, trocando um inversor de 2.000W, 2 MPPT por um de 2.000W, 4 MPPT. Em virtude do sombreamento aí de uma placa. Pra gente ter 100% de aproveitamento, sempre. Inversores aí muito top da Roymar. Finalizando aí a troca, pessoal. Agora vamos dar os apertos. Botar os parafusos e deixar o sisteminha aqui funcional novamente. Com essas 4 placas aí de 340, half-cell, policristalina, num micro-inversor de 2.000W. Dá pra aumentar essas placas? Dá. O ideal era que fosse aí, pelo menos, umas 4 de 460, aí 4 de 500, 500 e pouco, até 600. Pra gente ter aí uma produção de pico. Mas é o que a gente tem no momento. Então vamos usar essas de 340. O inversor vai ficar com folga ainda. Dá pra produzir mais de 2.000W. E aí tá entrando apenas aí 1.200, 1.300W em placa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.